Hoje é dia 20 de agosto de 2013. Estamos aqui no INPG de Campinas. Meus colegas estão estudando temas avançados de gestão de projeto. Podem me explicar o que vocês estão fazendo aqui? Começando pelo lado esquerdo, o que é esse negócio aqui? O que é esse negócio? O que é esse negócio aí? Esse aqui é o nosso modelo de negócios da empresa Claro TV. Empresa? Claro. Explica aí o que vocês fizeram aqui. Por que são cores diferentes? Não, aqui. Eu estou falando desse aqui. Porque você tem amarelos e você tem cor de rosa, não é isso? O que que são os amarelos aí? Os amarelos e o rosa são as cinco melhorias. Ah, então esses aqui são propostas de projetos, é isso? Sim. E aqui de lado o que que é? O que que vocês estão fazendo aqui de lado? É a análise de cada ideia que está por comprar um projeto. E qual é a ferramenta que vocês estão usando? Canvas, modelo Canvas. Project Model Canvas, não é isso? Sim. Muito bem. E depois o que que o colega está fazendo aqui? Ele está... Passando aqui para a planilha. Que planilha que é essa? Planilha onde a gente aponta de Canvas aqui, modelo de Canvas. Project Portfolio Model. Ah, então esse aqui é Portfolio. Portfolio. Então esse aqui é projeto e esse aqui é modelo de negócios, é isso? Isso. Parabéns, parabéns. Vamos continuar então trabalhando. Pai. 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 Pai.